3.800 metros acima do nível no mar contra o San José, mas antes tem uma decisão já, semifinal de Taça Guanabara contra o Fluminense sábado no Maracanã lotado. Que história é essa, Ricardo Lai, que o Abel chamou a Rascaeta para uma conversa em particular? Tudo bem, Lai? Bom expediente para você. Tudo bem, João. Um abraço a você, a todo mundo ligado no expediente de futebol. Então, o treino terminou aqui no Ninho do Urubu, a gente teve a oportunidade de fazer o registro somente do aquecimento. E antes do treinamento tático e técnico, comandado pelo técnico Abel Braga, o Abelão, ele chamou, ele estava reunido com o grupo, e depois ele chamou somente o D. Arrascaeta para uma conversa. O D. Arrascaeta, que não foi titular no último jogo, fez o gol, mas não foi o titular, e hoje não é o titular da equipe, mas uma conversa somente com ele. O treinador explicando o posicionamento que ele deveria ocupar em campo, as funções nas quais o Abel Braga vê o jogador em condições de fazer, fazendo, inclusive, o treinador gestos para o Uruguaio. E aí fica a dúvida. Uma conversa em particular com o D. Arrascaeta. Na antivéspera de um clássico flaflu, será que o Uruguaio teria lugar neste time do Abel Braga? Claro que condições ele tem, mas Abel escalaria o Uruguaio de início no time titular? A gente tem o Everton Ribeiro de um lado, o Bruno Henrique do outro, na frente o Uribe, o Diego mais centralizado, mas chamou a atenção da gente esse bate-papo do Abelão com o Uruguaio de Arrascaeta. Antes dessa imagem, antes do treinamento aqui no Ninho do Urubu, quem deu a entrevista foi o Rodolfo. E a gente confere agora uma parte dessa entrevista do zagueiro Rubro Negro. Eles vêm com um estilo diferente de jogo, um estilo que o treinador deles gosta muito de pós de bola, mas o nosso time também é um time que joga parecido com eles, um time que gosta da bola também. Então vai ser, eu acho, um grande jogo e eu acho que não tem favorito não. A gente vem, temos jogadores novos que vieram novas contratações, mas dentro de campo é 11 contra 11. Eles também têm uma equipe qualificada, uma camisa de peso, então tenho certeza que vai ser uma semifinal de dois times grandes tentando buscar vitória. Eles sabem que o nosso time é um time de muita qualidade, um time de pegada, um time que a torcida comparece muito, eles têm feito a parte deles, torcedores. Nós temos que fazer a nossa agora, que eles estão fazendo uma linda festa no Maracanã e nós estamos tentando jogar a altura deles. É um jogo complicado, um jogo difícil, de duas equipes de muita qualidade que jogam parecido, eu falei. Mas temos que pensar no nosso jogo, colocar nosso futebol em prática. Cara, acho que a gente tomou gol, acho que um ou dois, se não me engano, de bola aérea aí. Só que, cara, você vê o tamanho da área que é. É impossível dois zagueiros marcar a área inteira. Então, quando a gente vai lá e faz o gol, fiz o gol da vitória. Aí ninguém falou do zagueiro, entendeu? Então isso é normal, a gente tenta ajudar o ataque, o ataque tem que ajudar a gente. Isso é um grupo, acho que a responsabilidade é ser dividida em todos. Eu não posso vir aqui e falar assim, ah, nosso time não fez gol, mas também eu não ajudei os caras a fazer gol, entendeu? Então, eu acho que é um contexto geral, não é igual eu disse. Às vezes fala defesa, fala só dois zagueiros, mas é o contexto inteiro que tem que ajudar a marcar. Isso é normal. E é normal um time grande, igual o Flamengo, ter que contratar mesmo. A torcida vai cobrar, vai querer que venha mais jogadores. Isso é normal, mas temos zagueiros à altura aí. Tem uma corneta aí do Rodolfo, tem que falar do zagueiro também, quando o zagueiro vai lá e marca gol, viu, pessoal? E fica o mistério em relação à escalação do time e a essa misteriosa conversa aí do técnico do Flamengo, Abel Braga, com o De Arrascaeta, pessoal. Amanhã, encerramento da preparação do Flamengo para o clássico Fla-Flu, treino pela manhã aqui no Ninho do Urubu. Tá legal, muito obrigado, Ricardo Lai, diretamente do Ninho do Urubu, falando do Flamengo. Zinho, eu tenho certeza que ao longo da sua carreira, você já foi muitas vezes chamado por treinadores para uma conversa em particular. João, mas vem cá, Crisão, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Era um disciplinado, né, João? É, não, o cara chamou ele, para o bem, para o mal, chamou para bater uma conversa. Com a sua experiência no futebol, o que você consegue extrair daquela imagem ali, na sua opinião? Assim, primeiro, assim, essa questão, né, que eu tenho debatido aqui, tenho falado hoje, até dei algumas entrevistas, é, essa nomenclatura, né, se é titular ou não, a gente conversou aqui no expediente, mudar um pouco isso. O Arrascaeta, para mim, é titular também, também. Perfeito. No elenco que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, que o Grêmio tem, que o Cruzeiro tem, algumas equipes aí que estão conseguindo, né, não dá para você falar, assim, que só tem 11 titulares, né? Mas será que ele vai ser o 12º titular? Eu acho, eu, 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 pela minha experiência, acho que o Arrascaeta não começa jogando. É mesmo? Acho que não. Primeiro, tem vários fatores. Para mim, ele também é titular no time do Flamengo. E vai, em muitas partidas, iniciar como titular, entre os 11 iniciais. Esse jogo, eu acho que não. Por quezinho? Eu acho que, assim, é um jogo, é uma decisão de campeonato. Ele chegou depois, ele, devido ao imbróio aí de não se apresentar ao Cruzeiro, vem para o Flamengo, estava lá, ele não foi para a preparação nos Estados Unidos, ele se preparou um pouco aqui quando chegou aqui, ele jogou menos que os outros jogadores. Acho que até o Gabigol chegou a jogar mais minutos que ele, né? Nesses jogos que atuou, ou igual, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, acho que assim, o Everton Ribeiro, está mal? Não está mal. Já vem jogando desde o ano passado. Teria que passar o Bruno Henrique para o lado direito, para botar o Arrascaeta no lado esquerdo e continuar com o Diego. O Diego está bem. Eu não vejo o Arrascaeta, para ele entrar centralizado, tem que tirar o Diego. O Diego é o capitão do time, está fazendo o gol e está jogando bem. O Diego está em bom momento. Para botar do lado direito, não é a característica dele. Ele joga ou centralizado ou pelo lado esquerdo. Para fazer isso, tem que mudar muita coisa. Ou vai sacar o Arão, vai ficar com um volante só e vai botar quatro meses. Para esse jogo... Acho que não tem chance aí. Por isso que eu estou dando essa opinião. A Vicovel não vai fazer isso. Eu estou vendo ali a conversa e eu estou imaginando o Abel dizendo isso para o Arrascaeta. Será? O teu skillzinho está dizendo aí. Eu estou imaginando o Abel falando para o Arrascaeta. Seria para mim uma surpresa muito grande. Será que vai acontecer isso? Uma surpresa muito grande. O estilo de planejamento do Abel, ele ir para esse jogo só com um volante. Acho que isso pode acontecer no futuro e eu até defendo, porque seria muito legal, interessante ver esse quarteto ali. Na frente do Coediar, Gabigol, Uribe na frente. Acho que para esse jogo não vai ser. E até por coerência. Eu não tiraria o Everton Ribeiro e nem o Diego do time nesse momento. E nem o Arão. É um tripé do ano passado. Para ficar mais consolidado esse meio campo. Durante o jogo, aí ele pode estar conversando com isso. Olha só, pode ser que no jogo, o que aconteça, eu use só um volante e vou te colocar. Então você tem que voltar um pouquinho mais aqui pelo lado esquerdo para ajudar. O Everton Ribeiro, o Bruno Henrique vai voltar um pouquinho do lado de cá. O Everton Ribeiro com o Diego mais centralizado. Ele pode estar conversando isso tudo e até... Ele está apontando muito para o lado do campo, né? Está apontando o lado lá. Eu acho que assim, o treinador vai para o banco ou vai ficar na ponta. Eu acho que o treinador não tem que falar só com os 11 que vai jogar. O Arrascaeta é titular, volta a falar, é titular também. E ele é um jogador que está chegando, se incorporando a esse esquema do Abel. Então ele já está conversando. E um setor que você exige conversar mais com o jogador, às vezes até mais do que um homem lá de frente. O Gabigol Ribeiro vai ficar mais na frente, vai se posicionar mais lá. Eu acho que a minha dúvida mais para o clássico é entre esses dois jogadores. Se tem relação a isso, o Paulo Henrique Ganso deu entrevista no Fluminense quando chegou, dizendo que o Sampaoli levou ele para o Sevilla. E uma das físicas que ele fazia o Sampaoli é que não conversava com ele. Não conversava com ele. O exemplo. Quer melhor exemplo disso? O Abel está conversando. Agora, ele pode estar conversando o seguinte, olha, você vai ter uma missão especial sábado. Eu quero que você atue por aqui, fazendo isso, isso e isso. Ou ele pode estar falando, Arrasca, o negócio é o seguinte, você, tudo que o Zinho falou, você chegou depois, o time está bem, eu vou usar você no segundo tempo. A gente não sabe. João. Será que ele... João. É só para completar. Muita gente pode falar assim, ah, o Bruno Henrique chegou bem depois. Só que o Bruno Henrique fez a pré-temporada toda no Santos, jogou esse ano pelo Santos e o cara entrou no segundo tempo de um jogo e resolveu no Clássico. Três jogos, três gols. Inteiro. e faz uma função de velocidade que o Abel gosta. Ele gosta, o Abel. E aí, PVC? Ou é Arrascaeta ou é Everton Ribeiro. Um dos dois. Está claro. Porque a conversa com o Arrascaeta é nessa linha, é claro. Ou você vai jogar na ponta esquerda, vou puxar o Bruno Henrique para lá, ou você vai ficar lá no banco, lá no banco. Está apontando para o lado. Depois, você entra aqui na ponta esquerda, e aí você entra para o lado. E eu puxo o Bruno Henrique para o outro lado, lá do outro lado, lá. E aí o Bruno entra para o lado. Porque toda hora ele aponta para o lado. É uma das duas. Eu acho provável que seja o Arrascaeta no banco nessa conversa, que eles estejam conversando sobre isso, como disse o Zinho. Até porque não é um problema com o Arrascaeta. O Arrascaeta decidiu a Copa do Brasil saindo do banco de reservas. E depois viajar 24 horas. Já não sei quantas horas. 24 horas. Ele estava na Coreia do Sul com a seleção uruguaia. E o Flamengo aí se preparando para o primeiro grande jogo, o grande momento do ano, que é uma decisão contra o Fluminense para chegar à final da Taça Guanabara. E aí, Eugênio, né? E é o primeiro jogo, a grande expectativa, em que o Abel vai, de fato, juntar os reforços do time titular que vem jogando até então. E essa é a grande questão, é a grande expectativa. Agora, é importante a gente entender que é o primeiro. Não significa que o time que vai começar contra o Fluminense vai ser exatamente o mesmo time que o Abel vai escalar sempre. Provavelmente não. Porque vai mudar, de acordo com o rendimento, de acordo com uma lesão, uma queda de produção, ou com o adversário. Tudo muda. O Zinho estava colocando aqui, e aí vou lembrar do Rueda. E você, João, eu lembro que você gostava muito quando o Rueda falava assim, não és inicialista. Não és inicialista. É, porque a gente acaba tirando essa história do titular. Time titular. Os inicialistas nesse jogo são esses. Todos os jogadores estão à disposição. Vou lembrar do basquete. Basquete, você começa lá com cinco e vai trocando o tempo inteiro. Tem a rotação do elenco. É claro que o futebol não permite tantas trocas. Mas é o banco de... Quando o cara vai para o banco, ele vai para o banco de... Vai para o banco. Independente do tempo, João. Vai para o banco de reserva. Independente do time que o Flamengo coloca em campo, o Fluminense é a zebra. Os últimos dez clássicos. Independentemente do time que o Flamengo coloca em campo, o Fluminense é a zebra. Nesse momento, é assim. Mas é uma zebra que está se arrumando e está jogando um monte de bom. Está bem pintada. Está jogando o futebolzinho. Está bem pintadinho de montar aquela vida. É uma zebra, amarelada. Os últimos dez clássicos. Nesse momento. Vou falar uma coisa que se o jogador do Fluminense ouviu isso no vestiário é capaz de deixar de ser zebra nesse momento. Mas assim, o foco é que os últimos dez clássicos, o Fluminense ganhou um. O time em reserva do Flamengo. O 3x4x0, o 4x0 em Cuiabá. O 4x0 em Cuiabá. Dez Flaflos, uma vitória do Fluminense contra o time em reserva. A gente tem ainda um programa de amanhã para a gente avaliar. Calma, essa questão. E imagina que o João vai fazer aqui o duelo Fox. Ah, duelo Fox. Amanhã é o Flaflos. Flaflos mesmo, duelo Fox. Agora, vamos lembrar assim. Dizer que é favorito, e aí o Paulo está dizendo que o Fluminense é a zebra, porque o Flamengo é o favorito. Não quer dizer muita coisa. Semana passada nós apontamos aqui o Palmeiras como favorito e o Corinthians ganhou o clássico. É clássico? Na casa do Palmeiras.